E atenção, saiu o resultado da primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Atenção, é preciso entrar no site do programa. Matrículas vão acontecer entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Nesse período, os candidatos terão que reunir documentos exigidos e comparecer ao endereço informado pela instituição de ensino em que irão estudar. São cerca de 235 mil vagas em 130 universidades brasileiras. E é claro, tem que haver também a somatória com o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. E agora vamos falar sobre saúde pública. Uma dica muito importante. Uma situação prática que pode levar a risco. Confira. Quando a Marília vai fazer uma comprinha no supermercado, uma peça de carne ou frango sempre ficam no meio de outros produtos. Mas ela sabe que tem que tomar cuidado. Comprar em lugares que você confia, que você sabe que a carne tem boa procedência. A dona Ivonete compra a carne e congela porque acha mais seguro. Tenho cuidado de congelar porque tenho medo também, né? A gente não sabe o risco que corre, né? A salmonela é o medo de muitos. A bactéria faz parte da flora gastrointestinal de animais. Pode estar presente em carnes e ovos. Legumes também podem ser contaminados. Isto porque a bactéria também vive em água que tem presença de material orgânico, como esgoto. E o risco para a saúde é grande. Ela pode causar algumas infecções, ela pode causar uma diarreia intensa que pode até levar a perfuração do intestino. E se essa bactéria atinge o sangue, ela pode causar uma doença chamada febre tifoide, que ela pode ter sintomas em vários órgãos do organismo, inclusive levar a um desfecho mais indesejado. A salmonela só é eliminada quando cozida a uma temperatura de 60 graus. O perigo está na manipulação e na forma de estocar a carne croa. O contato com utensílios de cozinha e outras peças com outros alimentos pode causar o que os especialistas chamam de contaminação cruzada. Todo o processo de estoque, de manipulação também pode contaminar outros alimentos, pode contaminar a sua mão que você pode levar à boca. Então, quando você abre um pacote de uma carne, quando você usa uma faca, quando você guarda do lado de outro alimento, essas situações podem contaminar outro alimento ou até diretamente a sua mucosa e com isso você pode ter infecção. Amarilha segue a risca às recomendações. As facas de manipular as carnes, lavar bem antes de usar em qualquer outra atividade na cozinha. A dica está dada. Destaques do momento. Papa volta a defender o celibato entre padres. Nova regra do governo dificulta repasse do INSS à entidade de aposentados. E atenção, vem aí, mega operação pente fino no INSS para checar, antes de mais nada, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Continua pagamento dos benefícios do INSS, pensão, aposentadoria. Com o reajuste, quem recebe até um salário mínimo, 4,5%. Acima do mínimo, 3,43%. E lembrando que o pagamento vai até o próximo dia 7 de fevereiro. Brasil é o 11º no ranking de abuso e exploração sexual infantil. O balanço foi divulgado num relatório mundial. Atenção, Correios continuam entregando o IPTU. Cardês do IPTU em Marília, vencimento dia 15 de fevereiro. Quem pagar em cota única, 5% de desconto. Primeira parcela, 2% de desconto. Lembrando que o IPTU, em relação ao ano passado, aqui em Marília, subiu 10%. Orçamento doméstico, virou o ano e volta a preocupação. Na casa da família Marques, as contas com escola, convênio médico, vestuário e alimentação são altas. E os reajustes anuais encarecem ainda mais o custo de vida. Os convênios não param de subir, a alimentação não para de subir, a escola, principalmente, todo ano aumenta muito, a inflação, os reajustes. E os nossos salários são mensais. E ele não acompanha a inflação e esses custos. O que acontece na casa do Osmar é o que os economistas chamam de inflação pessoal. As pessoas às vezes falam, nossa, eu conseguia comprar mais coisas no passado do que hoje. Realmente, porque o salário geralmente não acompanha a sua inflação pessoal. Então, se sua inflação pessoal, quanto seu custo de vida sobe num ano, for, por exemplo, 10%, dificilmente o seu salário vai ser corrigido em 10%. O índice usado pelo governo para medir a inflação é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Todo mês, o IBGE monitora a variação de preços de uma cesta com mais de 400 produtos e serviços, como alimentos, plano de saúde, educação e transporte. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,19%. Mas em boa parte das casas brasileiras, a sensação é que a alta dos preços é muito maior do que indica a inflação oficial. Essa diferença se dá porque cada pessoa tem sua própria cesta de produtos. Por exemplo, quem tem carro sofre mais com o reajuste do combustível e não é afetado diretamente com o aumento do transporte público. E quem não abre mão do tradicional arroz com feijão, paga mais em época de colheita ruim. Ou seja, o consumo é muito particular. A inflação que está acontecendo no supermercado, ou no combustível, ou em qualquer outro lugar, quase sempre é maior do que a inflação medida pelo governo. Porque a inflação medida pelo governo é uma média de diversos produtos. E às vezes alguns produtos que nem sequer você consome. Como cada pessoa tem custos próprios que impactam no seu poder de compra, a dica dos educadores financeiros é copiar o método IBGE. Anote todos os gastos e repita isso todo mês. Você vai fazer a famosa conta de padaria, né? Que é anotar no papel todos os gastos, ou no mínimo os principais gastos, aqueles que mais consomem o seu orçamento. E fazer ali uma verificação mensal de quanto está subindo aquele custo. Para você saber em um mês, em seis meses, em doze meses, o quanto o seu custo de vida está aumentando. Pois é. Tem que realmente planejar. Planejar mesmo. Lembrando que o Brasil tem hoje cerca de 65 milhões de endividados, maior parte com o cartão de crédito. Só o comércio de barilha tem cerca de 17 milhões de reais em receber em atrasados nos últimos tempos. Continua sendo o destaque do momento da imprensa nacional e internacional. A tragédia de Brubadinho, Minas Gerais. Até apoio do exército israelense, o Brasil está recebendo. Vamos às últimas informações, direto para Brubadinho, a informação. No primeiro dia útil, depois da tragédia, Brubadinho tenta voltar à normalidade. Mas entre os comerciantes, sobram dúvidas. O reflexo, primeiro agora, é das famílias que perderam as pessoas queridas, e agora depois vem o nosso, o financeiro. Que a gente não sabe até que ponto vai refletir na gente. Ontem, os moradores foram acordados às cinco e meia da manhã com uma sirene. Uma outra barragem ameaçava romper. Os trabalhos das equipes de resgate chegaram a ser interrompidos até o fim da tarde, quando a ameaça foi descartada. A revolta da comunidade aparece em todos os cantos. Do letreiro da cidade, a capa do jornal. O rio Paraupeba, que corta o município, é um retrato da tragédia e da tristeza dos moradores. Sinto triste, né? Porque dentro da cidade da gente, onde a gente habita, e a água fica desse jeito aí. Este homem veio do rio. Ele perdeu um amigo. Para nós está sendo muito duro, muito triste, de ver o sofrimento da família e também o sofrimento da cidade. Esta mulher espera informações do filho, que está na lista de desaparecidos. Robert, de 19 anos, trabalhava há nove meses na área da barragem. E chegou a relatar para a mãe sobre um vazamento. Há 20 dias atrás, ele falou, mãe, a barragem está minando água, mãe. Eu falei, é normal, porque eu não entendo disso. Não era normal. O rompimento de uma barragem da Vale, no Córrego do Feijão, aconteceu no início da tarde de sexta-feira. Por conta disso, outra barragem transbordou. A área administrativa da empresa foi a primeira a ser atingida pelo Mar de Lama, que soterrou casas e propriedades rurais em Brumadinho. O rio Paraupeba também foi atingido. Segundo a Vale, 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro vazaram. O presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoaram a área no sábado. O governo federal montou um gabinete de crise para acompanhar os desdobramentos da tragédia. 130 militares de Israel já estão em Brumadinho para dar apoio aos bombeiros nas buscas por sobreviventes. Com a tecnologia deles, nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas. O que, de certa forma, vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. A justiça bloqueou 11 bilhões de reais da Vale, o que corresponde a 45% do caixa da companhia. A Vale suspendeu o pagamento da remuneração aos acionistas e também do bônus aos executivos. Segundo a empresa, dois comitês independentes indicados pelo Conselho vão acompanhar a assistência às vítimas, a recuperação da área atingida e a apuração da causa e dos responsáveis pela tragédia. Especialmente depois de Mariana, é uma lista infindável de ações que foram tomadas do ponto de vista de garantir a estabilidade e a segurança dessas barragens. Infelizmente, o rompimento aconteceu, isso é indesculpável. Nós não mediremos esforços para enfrentar essa questão da forma como ela tem que ser enfrentada. Destaques do momento, número de mortos sobe para 65 e cerca de 300 pessoas estão desaparecidas. O governo federal estuda afastar diretoria da Vale. Vale perde mais de 70 bi em valor de mercado após a tragédia em Minas. Bradesco e fundos estatais estão entre os donos da Vale. Você sabia? Exército israelense dá apoio com a chegada de 150 homens. Ainda, Caixa abre contas para doações e libera fundo de garantia para vítimas de Brubadinho. E a Vale anuncia que vai fornecer toda a ajuda e promete liberar 100 mil a cada família da vítima. O que realmente perto da tragédia é muito pouco, lamentavelmente. Bem, a ACC, Associação de Combate ao Câncer de Marília, continua com o seu trabalho belíssimo. De retaguarda a crianças e também familiares com câncer. E agora tem uma novidade. Quem vai anunciar é exatamente a vice-presidente da ACC, Maria Antônia Antonelli. Boa noite, Zé Henrique. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo apoio mais uma vez. Que novidade é essa? Bom, a gente sempre vem na televisão, vamos ao rádio, para pedir as coisas. Hoje eu venho a público para ofertar. Nós estamos com um curso gratuito, um curso que começa no dia 11 de março e vai até o dia 7 de novembro, um curso bem longo, sobre as práticas integrativas e complementares, profissão e prevenção à saúde. Quem pode participar? E o que é o curso? Explica. Quem pode participar? São pessoas numa faixa etária de 19 a 50 anos. Isso não fomos nós que colocamos, né? É uma exigência do patrocinador do projeto e que tenha de renda familiar até 3 salários mínimos. E você foi muito feliz hoje, Zé, porque o doutor Loures, que falou um pouco antes de mim, estava falando exatamente sobre, um pouco sobre o que são as práticas integrativas e complementares. Então, nós formaremos 30 pessoas, capacitaremos 30 pessoas certificadas com diploma, tá? Então, o trabalho está sendo liberado pela ACC, Associação de Combate ao Câncer. Essa a presidente, confirmando, Maria Antonieta Antonelli. Destaques do momento, você conferindo aqui na informação no 4. Atenção, você que tem veículo com o pagamento do IPVA. Atenção, se você não pagou nem em cota única e nem a primeira parcela em janeiro, agora vem aí o mês de fevereiro, você poderá pagar em cota única, só que sem o desconto. Cuidado para não perder essa possibilidade de se livrar da multa. Como destaque também, quem optou pelo parcelamento, segunda parcela do IPVA, vencimento agora no mês de fevereiro. Ainda, você conferindo como destaque, a polícia militar prendeu um dos assaltantes à joalheria da rua São Luís, na manhã do último sábado. Sábado, 11h30 da manhã, os dois elementos chegaram, anunciaram o assalto e levaram mostruários de joias. Acabaram fugindo. Um dos elementos, 23 anos de idade, tem ligação direta com o tráfico. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Você tem a informação aqui no 4. 4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia.